Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Silvio Santos internado. A revelação de Sônia Abrão que ninguém esperava. Prepare-se para uma revelação que está abalando o Brasil. A lendária apresentadora Sônia Abrão, com aquele tom sério que só ela sabe usar, acaba de fazer uma declaração que deixou todos nós com o coração na mão. Em seu programa A Tarde é Sua, ela revelou um detalhe preocupante. Silvio Santos, um ícone que todos amamos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Mas o que realmente está acontecendo com o dono do SBT? Sônia Abrão falou as seguintes palavras. Ele voltou para o hospital no dia 1º de agosto. Hoje está fazendo 12 dias que que o Silvio está internado. Ele deve continuar, principalmente por conta da temperatura aqui em São Paulo. Você não vai tirar alguém com 93 anos de idade em uma temperatura que vai chegar a 6 graus. Não tem como, disse a apresentadora Sônia Abrão. E você, acha que Silvio Santos está internado até hoje por quê? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Nós, do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para o apresentador Silvio Santos. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.